Fala gente linda, eu sou o André e seja muito bem vindo ao canal mais um Silvio Oficial. Gente, vou falar baixinho porque tá noite, cheguei tarde do trabalho e só vou sair agora à noite pra procurar as coisas que os dames se dava em guarda. Tem que falar baixo pro meu vizinho não saber do nosso segredinho e atrás de tudo que a gente tem, né? Então, se segura no cadeirão! E bora pro vídeo! Está começando o meu, o seu, o nosso, o de geral! Mais um Silva! Por que eu não venho pra cá? Meu Deus do céu! Não, não, gente! Nossa, mano! Peraí, deixa eu passar o seu número de cabeça. Fazer só rapidinho. Fazer só rápido, ó! Tem a bolsinha aqui, ó! Tem a bolsinha aqui, ó! Eita, pesada! Vou te ver já já! Gente, olha! Olha aqui! Caramba, tá pesada! Cai não, cai não! Cai não, vem pra dela! Vem pra dela! Caramba! Eita, velho! Puta, velho! Gente! Gente, olha pra isso! Caraca! Hoje... Não, tem remédio! Ah, caramba! Tinha que cai na água! Pesada. O que é isso? O que é isso? Olha, rola. Gente, está frio aqui de novo. O que mais é esse dentro do carro? Não está muito sozinho ali. Quero dar uma olhada. Entrei tanto tempo que não vim pra cá. O que mais é esse dentro do carro? Bota dentro. Nossa, que árvore grande. Não sei se vocês estão vendo, cara. Uau, gente. Olha que poltrona bonita. Ela está ousada, sabe? Ela está de boa discussão ainda. Uau. O que é isso aqui? Isso aqui é de construção. Isso é resto de construção. Uau. Não tem nada aqui de bom, não. Olha que poltrona bonita, hein? De cor, hein? Bonita, bonita, bonita. Não tem nada aqui, não. Mas, gente, olha aí. Está bonita, né? Vamos perder tempo aqui, não? Vamos mostrar o que a gente achou. Está frio, gente. Olha como eu estou. Casaco, tudo. Tudo de novo. Olha o lugar doido. Gente. Vamos gravar de jeito diferente. Consegui colocar a câmera dentro do carro aqui. E vamos abrir esse saco. Muita gente pergunta para mim. Gente, eu não limpei nada aqui. Então... Nossa, mas dá um nó também que meu Deus do céu. Nossa, mãe. É para nego não decifrar nunca esse código aqui, ó. Então, gente, eu gosto de ver... Caramba. Muitas vezes você não vê minha cara. Um saco dentro de um saco. Que bonitinho, gente. Olha para isso. Um estojozinho para pintar, olha. Para menina. Cheio de desenho, olha. De atividades, olha. Para colorir. Que coisa linda. Olha. Que coisa linda, linda, linda. Uau. Por que jogar fora, né, gente? Meu Deus do céu. Botaram um saco dentro de um saco. Outro código aqui para mim ter... Tem que descifrar isso aqui também. Ah, meu Deus do céu. Isso é amarra mesmo, gente. Caracolos. Ah, não. Botei em rádio. Gente. Tem sete pacotes aqui dentro. Isso é até baba da minha boca agora. Uau. Almondes. Almondes, né? Como é que fala Almondes agora em português? Me deu branco. Uau. Esse treco aqui, gente, olha. Olha. Uau. Olha. Tem mais dela aqui. Isso aqui é caro, gente. Quanta validade isso. Ah, gente. Já passou. Fevereiro. Uau. Ele está em março, né? Mas dizem que essa que está aqui atrás, né? É de prateleira. Ou seja, é a data de vencimento de prateleira, né? Que dura por três meses, né? Eu vou comer. Isso aqui. Olha, gente. Caramba. Olha. A caixa está aberta, olha. Os negócios estão tudo fechadinho aqui dentro, olha. Tudo fechadinho aí. Isso aqui é para quem... Do formato nariz mesmo, né? Para quem faz aquela operação, né? Quem faz operação no nariz, né? De plástico. Usa esse tipo band-aid aqui gigante assim para botar no nariz, não é? Se você sabe o que é isso aqui, me explica aqui no comentário, tá bom? Você já viu alguém usar no mundo? Duvido, você já... Ó. Esse aqui é especial. Esse aqui chegou a explodir aqui dentro. Caraca. Aqui é coisa chique, gente. Aqui eles vendem lencinho. Você está gripado, ó. Vem tudo bonitinho, ó. Deixa eu botar aqui dentro. Aí. Tem coisa melhor no mundo, se você estiver resfriado. Para não passar aquela vergonha, né? Antes de dar um espirro, você usar um desses lencinhos aqui empacotados. Aí, ó. Tem um monte aqui, gente. Só porque o pacote abriu. Aí. Só tirar aqui o lencinho daqui de dentro, ó. Botar no rosto. No meio do trem. Imagina você num trem lotado. Daquele ônibus lotado. Ou até dentro de um desses carros de aplicativo, né? Nuvo. Você usar aí, ó. Para espirrar com o... Limpar sua narizinha, hein? Aí tem muito. Me diz se aí no Brasil tem, tá bom? E qual o nome disso aqui aí no Brasil? Vamos para o plato, vamos para o plato. Ó. Tem bebidinha aqui. Olha para isso. Vou botar assim para ver que eu vou fazer muita bagunça aqui. Ah, não. Gente. Ó. Isso aqui, gente. É aquelas palmilhas, né? Ó. Tá rasgado. Tá vendo? Você bota no tênis. Tá vendo? É macio pra caramba. Aqui o bom é que você pode cortar do tamanho que você quer. Ó. Uau. De gel. Tô gostando dessa bolsa. Mais lencinho. Aí, lencinho. Ah, isso aqui é o lencinho que você bota. Isso aqui eu sei, gente. Isso aqui eu sei. Deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é aquele lencinho que você bota quando você vai secar a roupa. Coloca dentro da máquina de secar a sua máquina, a sua roupa. Sua máquina. Já tá enrolando tudo. Calma. A sua roupa sai toda perfumada. Tem uns treco aqui que levanta os ponteiros, né? Quando os ponteiros estão marcando 6,5. Isso aqui ajuda a segurar aí. Aí, ó. Vamos para aquela vizinha, né? Você sabe que anda triste. Ó. Desodorante. Tá quebrado, ó. Tá arrebentado aí. Tá vendo? Gente, olha o tanto de doce. Olha. Qual o valor disso? Esse Bueno aí. Aí no Brasil, hein? Caraca. Isso aqui é gostoso demais. Olha pra isso. Isso aqui é chocolate com abeduí. Faixa de dente, ó. Ó. Pra tirar maquiagem. Lence de maquiagem. Essas coisas são legais. Ó. E maquiagem. Lencinho pra tirar maquiagem. E a maquiagem. Mais doce. Olha só. Vou abrir uma doceria aqui. Que tá cheio. Olha. Tudo isso aqui é doce. Tudo isso é doce. O que que é isso? Isso aqui é alguma coisa pra quem tem cabelo encaixado. Tá vendo aí? É um creme. Tem biscoito. Ai. Pode estar rasgado. Está rasgado aí. Tá com buraco aqui, ó. Isso vai com lixo. Com certeza. Mais maquiagem. Cara. Essa bolsa aqui tem mais doce. Olha. Mais doce. Tá cheio de doce ela. O que é isso? Eu não sei o que que é isso. Acho que aqui é coisa adesiva, né? Vamos lá. Gente, tá cheio desse negócio aqui. Olha só. Tá cheio dele. Tem coisa de purpurina, né? Já mostrei. Bom. Vamos pra passar a bolsa. Vamos pra passar a bolsa. Vamos pra passar a bolsa. Caramba. Por que eles amarram desse jeito, hein? Pra complicar nossa. Gente, por favor. Pensa na gente. Gente. Que bolsa é essa? O carro passa aqui devagarzinho olhando pra mim. Vocês já viram? Isso aqui é um pad. Tá vendo? Pra aquecer. Olha só. Com controle. Tá vendo? Olha que legal. Bom pra botar no pé daquele pézinho gelado. Aquele pé congelado. Aquele pé do Alaska. Você bota isso aqui debaixo do teu cobertor. Tu fica com o pézinho quentinho. Ou onde você desejar colocar isso pra ficar quentinho, né? Tem aquele bumbum gelado, congelado, né? Que, meu Deus do céu. Eu não ouvi o que eu ouvi. Ouvi? Tem mulher que vai agarrar lá no marido. O marido tá quentinho, debaixo da coberta, dormindo. A mulher vem com aquele taseiro gelado, faz o homem pular, né? Neck. Gator for kids. Ah! Isso aqui é aquela... Sabe aquele lenço comprido que eu uso assim, volta o meu pescoço todo? É isso aqui, ó. Que bacana. Mas isso é pra criança. Que isso? Isso é um creme pra multifunções. É pra proteger a pele, tá vendo? Gente, olha as barras que tem aqui dentro. Olha pra isso. Olha pra isso. Isso é tudo barra. É de proteína. Isso aqui é uma delícia. É uma delícia. Ah! Luva! Luva de inverno, ó. Luva, gente. Ou seja, o inverno tá acabando aqui, né? Entre aspas, né? Aí o que acontece? Eles vão jogando coisa fora. Coisa do inverno. Fora. Olha a meia. Ó. Tá dentro do pacote aqui, ó. Só porque a caixa tá toda amassada, alguém abriu, tá vendo? Não sei que treco é esse. Uau, gente. Bluetooth. Glucose mira. Pra quem sofre de diabetes, tá vendo? Quem precisa daquele aparelhinho que mede a glicose, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é digital. Aí, gente. Digital. Jogaram fora. Não podia ser doado? Aí. Você instala ele pelo teu telefone. Você pode saber, né? Como tá o seu sangue. Tem um monte de meia calça aqui. Com certeza ela já dá pra ver. Ou máscara de assaltante de banco, né? Americano tem marinha de usar isso, né? Aí, gente. Mais barrinha. Tô brincando, tá, gente? Nunca vi essas coisas, não. Sim. Claro. Aí, gente. Olha aqui o que tem aqui dentro. Mais máscara daqui, tipo, que eu gosto de usar. Tá vendo aqui, ó. Aqui vocês viram eu com o meu rosto todo tampado. Aí, tem mais aqui pra criança. Olha que maneiro. Que maneiro. Aí, é pra criança esses aqui, ó. Aí, paquete de cabelo encaracolado. Caraca! Muita coisa legal. Isso aqui é um jogo. Jogo americano, ó. 3S Demi. Uau! Que bom essa maneira. Simple Baby. Isso aqui é pra... Muito carro passando aqui. Passa devagar. Protetor solar. Protetor solar. Outro protetor solar. Mais máscara. Aí, mais máscara. Carregador de celular pra carro. Aí, mais máscara. Tem um caderninho aqui pra anotação. Gente, muita coisa legal aqui. Muita coisa legal. Aí, maquiagem. Fita. Ó. Uau. Muita coisa legal. Gente, você que tá chegando aqui agora, inscreve no canal, hein? Deixa a sua curtida aí que não machuca não, tá? Quer dizer, às vezes não. Se você quer que eu vá mostrar o que tem naquela caixa, deixa a sua curtida. Se inscreve no canal. E me promete que você vai compartilhar aqui. Eu vou mostrar a caixa agora. Ai, cara, que pesada de mim. Gente, olha pra isso. Batata, gente. Isso aqui é chips. Ó. Uma. Ó. Duas. Três. Ó. Aqui. Ó. Ghost pepper. Ó. Deus me livre, gente. Isso aqui é você comer, lembrar disso, dessa droga desse chips aqui por uma semana. Você vai passar fax mal mandado, fax travado na máquina. Aí você comer esse chips aqui vai ser essa sensação. Do fax travado na máquina. Meu Deus do céu. Tá doido. Deus me defenderai. Tem outro aqui, ó. Aí. Olha só. O desenho do troço vem em fogo, cara. Deus me livre. Eu não como esse trabalho. Nem me pede pra me experimentar, tá? Já rola o processo. Não sou maluco, não. Ó. Mais aqui. Pipoca. Mais desse de fuego. Tá ali escrito, ó. Fuego. Tá louco. Gente, olha. Tem muito doce. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Olha o tanto de doce que tem aqui, gente. Olha pra isso. Não, eu vou ter, eu vou ter que colocar vocês lá na minha cabeça. Pra vocês verem isso direitinho. Olha pra isso. Olha. Eu não vou demorar mais, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então deixa eu trazer vocês aqui pra meter a cara junto comigo. Aí, biscoito. Barras de chocolate, gente. Olha aí, quanta barra aqui, olha. Olha aí quanta barra. Gente. Vou ver a data disso aqui. Gente, qual a data que tá aqui, sério? Você não sabe ler não? Primeiro de abril 2022. Tá tudo bom. Caraca. E outra aqui. Vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui como se quer nada. Quanta data de qualidade estreco. Não tô vendo a qualidade de estreco não. Não tô vendo. Vamos ver isso aqui. Até março de 2022. Ele tá em março. Gente, olha, sério. Olha quanto doce. Março de 2022. Gente, olha quanto doce, gente. Olha pra isso. Não acaba. Olha isso. Olha pra isso. Olha lá pra baixo. É muito. É muito. É muito. É muito. Muito. Chocolate com amendoim. Tem muito doce aqui, gente. Dá pra acreditar nisso? E eu vou ter que arrumar esse carro todo. Tá uma bagunça aqui agora. Gente, então. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Me diz qual dos chocolatinhos aqui você ia gostar de receber. E qual o preço. Se você sabe o preço desse aí lá na sua cidade, tá bom? Me deixa saber. E me diz se você já passou alguma vez algum fax travado. Depois de comer alguma coisa picante. Me conta aqui nos comentários. Vou guardar segredo. Eu, as Silvinhas e os Silvetos, todo o canal não vão espalhar nada pra ninguém. Nem vão fazer piadinha com o que você escrever aqui nos comentários, tá bom? Então me deixa saber o que você gostou. Tenha um dia abençoado. Anime-se. O dia começou e você tá com saúde. Você acordou. Seja grato por esse mais um dia que você tá tendo a chance de fazer o melhor. Melhor do que ontem. Vão fazer o melhor pra que as pessoas vivam melhor. Que esse mundo seja melhor pros nossos filhos. Tá bom, gente? Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Eu amo cada um de vocês. Quero agradecer imensamente cada um de vocês. Que tira o seu tempinho pra estar aqui comigo. Nessa minha loucura aqui, ó. A loucura dos lixos das lojas americanas. Fica com Deus. Papai do Céu abençoe cada um de vocês, tá? E vocês já sabem, hein? Até a próxima, ó. Fuuuui! Aqui dentro! Tchau, tchau.